Espera aí que esse instante começa Então vem aqui pra gente entender sem errar O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falo pra você Minha decisão acertou o meu coração Atravessando o seu dia que eu tô mal Só digo só um dia que eu te perdi Diz esse instante pra você não me esquecer Olha o seu reino chegando pra você Nem me esquece de hoje eu quero te dizer Minha vida no seu corpo é meu E o seu perigo é meu Eu quero ouvir você Na vida A gente não vai ser como você Que convida um amor foi de verdade E mais o que minha vida quer crescer Eu falo assim eu vou me esquecer Eu quero aquela lua que eu chego lá Eu deixo de ver meu marido Minha verdade é você é meu lar Mas sempre não vai ser como você Que comigo é meu amor foi de verdade E fez o que minha vida acontecer Eu falo assim eu vou me esquecer Eu falo aquela lua que eu chego lá Eu deixo de ver meu paraíso Minha verdade é você é meu lar Eu falo assim eu vou me esquecer Eu falo assim eu vou me esquecer Eu falo assim eu vou me esquecer